o senhor tu ia jogando duro no carburador fazendo a limpeza de dois bilhos é a bengala e fralda limpando a bengala e a fralda o menino o senhor me sabe cuidar desses carros antigos também é problemático com essas coisas chato que sou eu mas deixa tudo nos conforme o o o o o o o